Olá, meu nome é Milton e o meu projeto de pesquisa é a avaliação do consumo de probióticos durante a pandemia de COVID-19. Ele foi orientado pela professora Mariana Nugale Roselino e tutorado por Genaína de Carvalho Alves. Os probióticos são definidos pela Anvisa como micro-organismos vivos que, quando administrados em doses apropriadas, conferem benefício à saúde do hospedeiro. Esse consumo regular de probióticos está relacionado a fatores como redução do risco de doenças crônico-degenerativas, modulação do sistema imune, perfil lipídico, proteção contra infecções e inflamações, entre outros benefícios. Na grande maioria, os gêneros de micro-organismos encontrados em produtos probióticos são lactobacilos, bifidobactérios e enterococos, e eles podem ser aplicados em alimentos, medicamentos, suplementos, dietéticos. Dessa forma, torna-se pertinente a investigação do consumo de probióticos em um período de contubações, como foi a pandemia de COVID-19 causada pelo vírus SARS-CoV-2, e que o uso de probióticos pode estar relacionado diretamente com a saúde do indivíduo, e ele também pode variar com determinantes socioeconômicos. O objetivo da pesquisa foi avaliar o atual consumo de probióticos durante a pandemia de COVID-19 através de um questionário online. Na metodologia, foi divulgado o formular online no período de agosto de 2021 a junho de 2022 na plataforma Google Forms, e a pesquisa contou com a participação de 144 pessoas maiores de idade e de todo o Brasil, e para tratamento dos dados foram utilizados programas como Microsoft Excel e Word. Dentre os 144 participantes, a maioria com 59% eram do sexo feminino e possuíam idade entre 18 a 30 anos. No grau de escolaridade, boa parte possui ensino superior em completo, completo ou pós-graduação, o que é condizente com o ambiente em que a pesquisa foi divulgada. Os participantes que não possuem atividade remunerada mensal ou recebem até 400 reais estão em grande proporção na pesquisa, já que é comum o estudante de graduação não possuir renda própria ou ganhar em bolsa. Foi perguntado inicialmente se conhecem o que são probióticos, com a maioria afirmando saber o que são, e para aqueles que responderam o que sabem, foi perguntado também como eles definiriam probióticos, e a resposta que abrange a maioria é que são micro-organismos vivos presentes em alimentos que conferem benefícios à saúde do hospedeiro. A maior proporção de participantes não fazem uso de probióticos ou fazem uso menos de uma vez por mês, porém 13,2% dos participantes fazem uso toda semana. E entre os objetivos esperados ao consumir o produto probiótico estão a regulação da microbiota, melhorar a digestão, benefícios em saúde geral. Nas formas utilizadas para consumo de probiótico, leite fermentado, iogurte e suplemento probiótico foram as mais utilizadas pelos participantes. Também foi perguntado quais micro-organismos estão presentes nos probióticos utilizados, e foram citados exemplos como lactobacillus casei, paracasei, casei-chirota, bifidobacteriolates, entre outros micro-organismos. No grau de satisfação ao uso de probióticos, a maioria com 47% se sentem satisfeitos, seguido de 31,4% muito satisfeitos, e 20,3% foram indiferentes ao uso dos probióticos. E com a pandemia de covid-19, 77,8% dos participantes afirmaram que o consumo de probióticos não foi alterado. E para os restantes que afirmaram que foi alterado, entre os motivos estão menos idas aos mercados, questões orçamentais, aumento dos preços causados pela pandemia, mudanças na rotina em geral também. Assim, baseado nessa pesquisa, pode-se concluir que o consumo regular de probióticos ainda é algo em comum entre a população, mesmo tendo conhecimento dos inúmeros benefícios presentes no consumo regular. E entre a maioria dos participantes dessa pesquisa, a pandemia de covid-19 não alterou o consumo. Queria agradecer aqui ao Laboratório de Estudos em Microbiólogos de Alimentos, que é o lema na qual eu faço parte, ao Congresso UFBA do ano de 2023, e ao CNPq por conceder a Bolsa de Pesquisa para esse projeto. Muito obrigado. Obrigado.